O que você vai fazer? Vai te chamar pra conversar Porque é hora Jesus vai te chamar pra conversar E vai, 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 vai Vai a gratidão Sou jovem também, eu posso te falar Temos a mesma idade, venha me escutar Você pode até fugir que não sabe o que é errado Mas Jesus tá te filmando, ele sai do seu lado E chega de mentir, chega de enganar Tá na hora de decidir, tá na hora de mudar Jesus, ele te ama, ele vai te perdoar Escute bem que agora vou te falar Somos nós a nova geração Temos que ser a luz que brilha no meio da escuridão A maior felicidade é viver em santidade Viver para Jesus, fazer a sua vontade Cuidado aonde vai, o que tu vai fazer? Os olhos de Jesus estão olhando pra você Porque do seu olhar ninguém pode escapar Porque é hora Jesus vai te chamar pra conversar E vai, 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 vai Vai te chamar pra conversar Porque é hora Jesus vai te chamar pra conversar E vai, 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 vai Vai te chamar pra conversar Porque é hora Jesus vai te chamar pra conversar Nós somos nós a nova geração Temos que serão os que brilham no meio da escuridão A maior felicidade é viver em santidade Viver para Jesus, fazer a sua vontade Cuidado aonde vai, o que tu vai fazer? Os olhos de Jesus estão olhando pra você Porque do seu olhar ninguém pode escapar Qualquer hora Jesus vai te chamar pra conversar E vai, 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 vai te chamar pra conversar Qualquer hora Jesus vai te chamar pra conversar E vai, 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 vai te chamar pra conversar Agora eu quero ouvir o povo de Deus, vai cantar Vai, 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 vai te chamar pra conversar Qualquer hora Jesus vai te chamar pra conversar Valeu Criciúma, Clamaçu, Deus abençoe vocês Jesus, seja glorificado